Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou Eu tenho de Jesus saudade, oh quanto é que eu vou Passarinhos, belas flores, querem me encantar São fãs, terrestres, esplendores, mas contemplo o meu lar Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados foram muitos, muito culpado sou Porém, seu sangue põe, me limpo, eu para a pátria vou Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir Qual passarinho, paroninho, para os braços seu fugir É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei Mas ele manda estar alerta do exílio, voltarei Sua vinda aguardo eu, cantando o meu lar no céu Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu Passarinhos, belas flores, querem me encantar São fãs, terrestres, esplendores, mas contemplo o meu lar